É um motivo de muita alegria pra mim Quero primeiramente agradecer a Deus Porque sem ele eu não estaria aqui Meu filho Daniel Minha filha Sofia que está lá na Bahia Me dá força pra eu estar lutando cada dia mais Pra agradecer também ao professor Luciano Me ajudou muito lá do Oswaldo Cruz Ao Ferraz que está me assessorando aí Me colocou aqui no Ituano E é isso aí, velho Graças a Deus eu estou conseguindo aí evoluir Fazer um bom trabalho E espero cada dia estar evoluindo mais ainda Tá certo, então muito obrigado Angelo Santos Grande destaque desse primeiro tempo, Jota Bem aí eu acho o intervalo campeão Você vai acompanhar a...